Imagina, imagina dentro dessa merda, de tomar no cu, que porra é essa, e caralho, ai ai, me grita a mulher, Diego, todas las veo buenas, si bebo ron, la blanquita y la morena, ai charretona, charretona, ela nem me pediu nada e chegou essa rã, nem me pediu nada e chegou sarretona, filho. Ué, ué, fez em mim primeiro? Eu tava dançando só, filho, eu tô no chroma key. Ué, não foi ela não? Homofóbico, como assim, cara? 13 anos o que, cara? Tá maluco, cara de 25, aquilo ali. Tchau.